Integrantes dos órgãos que fazem parte do Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal, o SICOM, se reuniram na última sexta-feira, tiraram dúvidas e receberam orientações sobre a divulgação de ações governamentais durante o período eleitoral. Ao todo, mais de 200 assessores e profissionais de comunicação do governo federal participaram do encontro. O evento foi coordenado pela Secretaria Especial de Comunicação Social.